Salve, salve rapaziada, muito bom dia, iniciando aí mais um programa Fishing Tour na TV pra vocês Rapaziada, tá um frio, vou mostrar aqui ó, agora são 5 e 53 da manhã, tá, não sei se dá pra ver, 16 graus Essa semana esfriou bastante, já tamo aí entrando no inverno, então vou fazer uma pescaria hoje 100% de ultralight, tá Tamo indo lá pro ranchão do peixe, ali em Mariporã, pesqueiro com uma variedade incrível de peixe, tá Tô indo buscar o Alarcón e o Betão da Tribus Fishing, certo? Vamos aí buscar os caras, daqui a pouco partir o pesqueiro e vamos filmar os peixes pra vocês rapaziada, tamo junto, bora aí ó Tchau, tchau! É rapaziada, aí o Diego pegou a meio polvinha, tem ó, fazia a brincadeira catinata aqui, vamos ver se vê a matizada E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Aí rapaziada, vocês temem aqui, que pelo menos a gente pegou uma carpa até agora e assim ó, deixa de ir, a gente tá pescando ali ó, a gente deixou aqui no cantinho aqui, tem uma aqui, outra ali na curva, um pãozinho ó, tamanho da varinha mais ou menos ó, e deixa, esquece. Eu tava pescando ali, aí eu tive a ação, demorou um pouco e parou, não bateu mais nada, então eu mudei de canto, depois eu volto pra lá qualquer coisa, mas esse esqueminha aqui ó, deixa de lado, estão pescando ali, certo? Espero ter ajudado vocês aí, uma dica aí que o Márcio passou pra nós, a gente não conhece o pesqueiro, e acabou dando certo. Tchau, tchau. 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 Calma aí, vamos arremessar junto Calma aí, calma aí, tem que arremessar junto Fala que não, não vale, né rapaziada Tá daqui, ó 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 Tá daqui Tá daqui Tá daqui Tá daqui Tá daqui É, ó Tá daqui, ó Tá daqui, ó Tá daqui Tá daqui, ó Tá daqui, ó Tá daqui Tá daqui, ó Tá daqui Tá daqui Tá daqui, ó Tá daqui Tá daqui Tá daqui, ó 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 Tá daqui Tá daqui, ó Tá daqui, ó Tá daqui Tá daqui, ó Tá daqui, ó Tá daqui, ó Tá daqui Tá daqui, ó Tá daqui Tá daqui E aí E aí, rapaziada Aí, ó Carbona Tá pra trás dela, aí, ó Demorou pra sair E aí Quase Caiu o trofeuzinho, ó Comedura de pão, rapaziada Vou soltar ela devagarzinho aqui, ó Se comportou Agora a gente vai ver o que aqui é pão, tá? Agora a gente vai ver o que aqui é pão Agora a gente vai ver o que aqui é pão A gente vai ver o que aqui é pão E aí, galera Correndo o trecho por todo o Brasil Pra descobrir Vou soltar no passado lá, mano Meu Deus É o Diego, ó A gente já apareceu, galera Você é louco